Vamos pegar a reposição Warhammer 3? Manda para nós Lord of the Blacks Such slaughter awaits Lokir Felhart Lokir Felhart The Blessed Thread Docks A mutação A mutação Embora essa rebelião de vampiros Ela devasta a cidade Então não é um problema O problema é aquela lida dos lagartos Que ao invés de devastar ela ocupa E cria uma facção Que morreu Hum, tem uma galera Pra pegar de revista nomada Mestre de crueldade Você pode colocar O Pegasus Hum, pode ser, você vai ganhar bastante mobilidade Mestre de crueldade O que eu poderia pegar para me ajudar ali O que eu poderia pegar para me ajudar ali A cidade não tem muralha, né? Se não tem muralha Bruja do fogo da perdição Com certeza arregaçaria Mestre de crueldade Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora eu não estava com você, saia do nada Minha renda está uma bosta Predadores fomeados, isso aqui é para bufar os gélidos depois, outra unidade de monstro Era para esse mestre das feras estar com outros tipos de mantícora Ou é o herói, será? Porque tem um herói também, né? Não, é o senhor mesmo, não tinha visto uma batalha customizada? Você está ganhando Tá, você meu querido, eu não tenho mais dinheiro para recrutar nada para você, então Vem vindo para cá, nessa corrupção vampírica desgraçada que jogaram em mim Apareceram os outros tipos? Apareceram os outros tipos? Eu nem vi Ah, aqui, pode crer Southlands e Stalker Ué, era para ter mais Mas, beleza Lucro Mas, valeu Que maravilha Caramba, eu duvido de você atacar aqui ó Esses caras Vocês também, já que vocês estão sem fazer nada Eu duvido vocês pegarem aquela floresta ali Se eu tivesse condições Eu já estava indo lá Mas você está vendo que eu estou com dois airs sofridos Três vai Contando a arca Está fácil não Ah eu esqueci Eu esqueci de atacar a rebelião lá Que eu ataquei Caralho Eu cerquei e não ataquei Filha da mãe, pegou tesoura ainda Pegou nada, só sumiu o encontro É, inflação é foda Os caras vão querer me atacar agora Não compensa Porque o mês que eu ganho vai sobrar um monte de gente viva ainda Você tem horda também? Hummm Ah, na verdade você só está acampando Mas quando aparece o nome Isso normalmente é horda Senão apareceria só a instância de acampamento Bessas reforçadas Quem diria que os dedos dos escravos tem tantas utilidades Munição mais 20% Para cristais negros, sombras e cavaleiros E mais 15% de alcance para as mesmas unidades Será que você ainda Não atacou a rebelião? Eu comando Nós vamos retornar É hora de alimentar o Kroken Nós temos que encerrar os escravos Ok Volta pra cá O que? Exime agressor Supernidade de comando e astuças são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 4 com atacar A maior dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Ataque corpo para corpo mais 4 Muito bom Traz o fogo e terror Loker Vamos colocar para você duro de acertar Você tem que estar catiço Próximo turno acho que a gente alcança lá já Dreadlord Dreadlord de Nagra Você que aí agora Você que aí agora Cruel Dreadlord Fiori Chaco nem lembro se era customizado o mapa Acho que não era não Tá não era Pelo menos tem menos saúros de escudo tier 2 É mais calango Então vai ser um pouquinho mais tranquilo Não fácil mas um pouquinho mais tranquilo E... Bora lá Para o Nagra Para a vitória Para o Nagra Para a vitória Os bruxos do fogo da perdição Os bruxos do fogo da perdição Os bruxos do fogo da perdição O regimento é nomado aí deles Que é muito bom Levemente marcada aí como vocês estão vendo né Os cara... Talvez goste de ser auto flagelar E como vocês estão vendo na mãozinha esquerda deles ali Eles tem magia Então eles tem essas duas magias Uma é o rouba almas que causa dano nas unidades em volta E a outra é a pronúncia da dor Que é uma penalidade de ataque corpo a corpo que pode usar duas vezes Eles são uma unidade muito boa Porque eles tem ataque mágico e dano de veneno Mas o normal se não me engano é só dano mágico O que já é muito bom né Beleza, vamo lá Atire... O Sauros de lança, por favor Adevão, por favor Pega a peça! Pega a peça! Escreveram as peças! Chateau Newtons de Plantão Pelo para Cain! Pelo vai flutuar Magarothi! Tira tudo! Tira eles! Morte, fortaleza! Perseverão! Polesbe-Rabbi-Killers! Perdoa de Gron! Arn! Tira-me-por! Perdoa de Gron! Sem perdoa de Gron! Não tem perdoa de Gron! Tira, frio! Perdoa de Gron! Perdoa de Gron! Elfraie e Acha! Eu furo! Eu furo! Eu furo! Eu furo! Pelo menos não vai do vento de magia para gastar Vamos ajudar ali a nossa inventaria Vocês tem que pegar o negócio de volta aqui Atira em qualquer projeto deles Pronto, foi Agora o Bruce for a perdição vem para cá por favor Medusa tenta voltar Chama a matícora Coordinadora A matícora Pelo menos não vai Cansa a matícora Cansa a matícora Vem para cá Vou pegar esse cara aqui Vem ajudar aqui Drukim, endere-los! Encontre-los! Descobre-se! Sorcerão de um! Morra, vencedores! Marcha, marcha! Oh, oh, oh! Visions de destruição! Aurea, Aurea, Aurea! Aurea, Aurea, Aurea! Os caras estão em frente! Aurea, Aurea, Aurea! Dredspir! Vamos voltar! Elves dark! Fiquem os que os morreram! Aurea, Aurea! Aurea, Aurea! Aurea, Aurea! Aurea, Aurea! A verdade eu acho muito legal, velho! Ele chega explodindo com magia os caras, é muito legal! Espada, magia! Morra, calanguinhos! Morra, morra, morra! Não! Eu mandei a Medos recuar, ela conseguiu morrer ainda? Eu acho que ela recuou! Um... Untouchable! Undefeatable! Boa! Beleza, tá só ouvindo o ódio aqui. Pronto. Vamos ocupar de novo, né? Beleza, beleza, beleza! Fique morto, facção chata do caralho. Aqui eu posso recrutar coisas melhores, hein? Nagaroth, nobilidade! Bom, o templo vai pro level 3. Aqui vai pro level 2. Você pode colocar defesa corpo a corpo de novo. Como estão seus itens? Mudei recentemente, né? Tá, a maga não tá com nada. Armadura... Pode ser investida. Essa daqui é uma gêmea bosta de dano, mas... Pode ser. Tirar a recarga. Dark Lord! E aqui pra você, a gente perdeu um lanceiro, né? Mas eu posso pegar manos da aniquilação também, ao invés de pegar lanceiro. O caso tá vindo pra mim aqui com 4 delas, né? É, não preciso recrutar nenhuma, não. Vou pegar desse exército ali. Hum... Os arqueiros eu poderia trocar pros que tem escudo, porque eles tankam mais. Seria uma boa. Aqui eu já tenho 4 arqueiros. Ahn... Lanceiro eu tô com 3. Só que eu vou colocar pras irmãs da aniquilação. Então provavelmente eu vou me livrar depois. Ah, espera aí pra eu ver o que eu vou fazer depois, né? Tem que repor o exército mesmo. Coloca aqui pra ganhar mais velocidade pras sombras. O seu exército tá full praticamente, né? Vai na frente. Vai na frente. Vai ter rebelião nas ilhas da torre vulcânica aqui. Mas patrulha, tadinho. Tem nem força. Com tanto de atrição que tá vindo. Bom, aqui dá pra defender. Boa. Cidade level 5. Toei level 4. O praia já vai tá mais forte. Vamo lá. Eu sou maromba. Levanto diversos pratos de comida. Também, mano. Diversos pesos diferentes. Aqui não tem essa não, mano. Eu sou maromba. Eu carrego duas pizzas. Uma em cada mão, velho. Só. Ei, Helren. Beleza? Boa tarde. Pô, sabe o negócio que o Loki tinha que ter? Que seria foda? O sistema de infâmia, velho. Não só ele. Qualquer senhor, velho. Qualquer senhor. Seja de mod, de facção, de oficial que lançar de pirata. Tinha que ter um negócio de infâmia pirata, velho. E aí, infâmia tinha que dar um bônus mais legal. É muito legal o negócio de infâmia. Você fala assim, olha aí. Eu sou realmente o top 1 dos setimares, né, velho? Sei lá se tem setimares no Warhammer. Tô nesse grupo de marombas também. Então, é isso aí, mano. Só levantando, pisa. Zang, você que já jogou Oxygen Non Include, vale a pena? Vale. É bem legal e é bem difícil. Se prepara. É bem legal o jogo. Mas é difícil pra caralho. É tipo assim, olha que legal. Resolvi a crise de comida. Ih, caralho. Entregou gás venenoso. Ih, caramba. Vazou água. Putz, minha água tá com vermes. É tipo... É só desgraça acontecendo na nossa base, velho. A maldição de Kernels. Beto Carreiro, Domador. A flecha local foi amaldiçoada. Um dos seus senhores implorou pela ajuda de Kernels, deus da caça, para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio. Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar um sacrifício antes. Ahn... Caraca, fúria de Kernels. Ganhei a flecha de Kernels. É. Herege... Vou machucar ele. Vamos organizar a caçada, velho. Tem dinheiro. Um tributo. Marta... Durante o encontro mensal da corte, um dos seus senhores traz um baú repleto de ouro. Ele estufa o peito e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua graçação e do prestígio de decorrente. Ahn... Vamos aceitar ouro. Pra ganhar lealdade. Eu quero atacar pelo mar. Pelo mar. Pelo mar. Pelo mar. Como é que eu ataca pelo mar? Aí trolou no jogo. Pera, 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 pera. Já sei. Ataca você pelo mar. Que você não buga. Mantenha o bloqueio. Admirado das flutas de caras. Coloque as vozes. Tá pegando reforço. Tá, beleza. Então a gente já vai... Plau. O secretário de galeões é nosso. Eu vou spoiler e ocupar. Pra gente pegar... A cidade ver se vale a pena esse... Esse marco, né? Que tá falando que tem um lugar de portão especial aqui. Vamo ver. Espada da batalha. Espada da batalha é uma arma desgastada. Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la. Ataca corpo a corpo mais três. Esforço da arma mais quatro por cento. Cemitério de galeões a gente vai colocar Imaculada. Puts, mas Imaculada perde escravos. Punha de crescimento então. Tá aqui o Turbilhão. Redemoinho localizado no centro do cemitério de galeões tem vontade própria. Com uma bocarra escancarada. Ele engole enormes embarcações. Enquanto o Noctilus observa com satisfação. A gente ganha mais um movimento de naval pra toda facção. Corrupção e benefícios da facção controladora mais cinco. Então a gente ganha Imaculada cinco em todos os lugares né. É isso que eu entendi. Aparentemente só lá. Olha o que parece. Tá. Liderança mais sete para lutar no mar. Imune a desgaste de Recife para todos os exércitos. A gente ganha em todos os exércitos a... Como é que é? Barragem velho é o nome? A salva de tiros do Heldenhammer. A gente é Imune a desgaste do Turbilhão. Tá. E Marco de construção. Tem algum aqui? Não. Eu acho que esse é o Marco que fala. Mas de qualquer forma ajuda a gente velho. A questão é que eu quase não vou ter com a missão né. Não tem slot pra construir. Não tem slot pra construir nada aqui. Então vai ser meio que a gente mantém esse negócio aí velho. Tá aqui. Vamos colocar o Gélido pra você. Dá pra gente descer de novo aí. O problema é que eu reponho o exército. Passagem pública é menos 46 de leve. E essa corrupção vai parar em 9%. Tá. Vou ter que deixar a arca negra um pouquinho parada ali. Mas tamo com dinheiro bom pra gastar agora velho. Guarnição no próximo level aqui. Aqui em Chaco não dá pra fazer nada ainda, mas eu posso... Hum... Vocês não tem recrutamento global né. Oh Itza, Itza, Itza. Qual são as magas? É bom que tá atrás de pesquisa. E a guarnição de uma maga também. 7.000 né. Oh caramba. A Subatum é pra level 4. Dá pra bater nesse rebelião aqui. Perfeito. A gente já se livra deles. Marcos do Lago Esmeralda. Marcos do Lago Esmeralda. Marcos do Lago Esmeralda. Marcos do Lago Esmeralda. 24.000 né. 5.000 né. 5.000 E dá pra bater noinated Cass. Lens, 10.000 e há 4 Ewowos do Lago Esmeralda. Tiro que é um valor, enfim... O que tá acontecendo? Que insiste o Be halfa Boas! Se bem que deixa quieto a ordem pública por enquanto, melhor a guarnição do Toy das Estrelas, tem uma cidade que eu não quero perder O herói que não se moveu Vim fazer um scout pra ver como estão as coisas na Bretonha, pra ver se eles estão mais ligados Aparentemente os seguidores de Nagashi estão botando eles pra correr aqui O que é bem difícil, os seguidores de Nagashi não estão sobrevivendo muito nas minhas campanhas E eu tenho que caçar esse último exército do Noctilus porque ele vai querer vir pra alguma cidade minha Próximo turno eu já botei o dinheiro da guarnição Então é isso, o Noctilus praticamente foi resolvido, aparentemente mudou o nome da cidade aqui pra Ulutain Não sei se realmente, na verdade é Ulutain mesmo Não sei se realmente os elfos negros já colonizaram o cemitério de galeões aí, ou se pertenceu a eles em algum momento Destaca esse nome aí Esse movimento naval que a gente ganha no cemitério de galeões ali é muito bem vindo Já que boa parte dos nossos ataques vai ser só isso aí de... Ataca porra do costeiro O que eu achei estranho é que o Loker, embora ele tenha arca negra, ele não está conseguindo atacar pelo porto Ele teve que subir na cidade, velho Aí é uma bosta Tem visão dos Lordes da Norsca da Lustra? Tem a visão de todas as regiões marítimas do mapa, velho Acho que eu vou até mandar no... Na página desse mod, pro cara ver se ele arruma isso aí, né? Falou, tem como assim, se colocar pro... Pro Loki ir poder atacar o povoado marítimo, porque... Não adianta não ter arca negra do jeito, né? Seveiro e perfeito o meu senhor, por respeito e semblantes taciturnos Passei o variculo do povoado com baixa ordem pública Não... Arca! Próximo turno ficar pronto o negócio ali, aqui vai vim a guarnição agora. Sacrificações para o Mathland. Sacrificações para o Mathland. Vão lá que eu tenho que até ali salvar a minha cidade. Não se preocupe. Traga fogo e terror. Dreadlord de Nagara. Eu vou acelerar o lago. Os raios estão em um momento. Porém, eu não sei. A Terra Ruim está indo para cima do Luthor, mas pegar o despertar ele não pega não. Essa sangrita eles ficam pegando o tempo inteiro mesmo. Ah, pode colocar um auxílio também pra aumentar os recursos pra negociar Que é mais dinheiro do comércio refluindo né velho Como é que tá seus exércitos aí? Arqueiro pra caralho Caralho, Coca-Calim, sei lá que porra é essa, mas é uma infantaria com veneno perfurante e antifantaria Ok, tá decente, tá decente Pronto, já mandei lá pro cara ali pra ver se ele responde do look e ele atacar os povoados costeiros, né Eu acho que a gente deve ter liberado outro Arca Negra agora que a gente pegou aquele ali, né É, velho, estamos voando de turno, é só não ter que lutar contra o Império que o turno vai rápido Tá, no próximo turno que ele é alcançado eu já vou ter muralha pra me defender, fica mais tranquilo pro nosso lado Seis, seis, seis Tá, o construtor já olhei algumas vezes Admiral do Car's fleet Não, por as cruzadas Hum Ó, aqui em Chaco eu vou ter que colocar a guarnição senão eu vou perder a cidade também, né Direto Carreiro, passo pra cá Passa as irmãs da aniquilação aí, pode levar esses dois caras aqui Hum, pode levar um desse aqui também, pega a artilharia Eu vou ficar com quatro arqueiros, três arpias Ah, acho que tá ok o exército Nada tão absurdo, mas tá um lixo também, né Noble do Nagarov Aperta a torre do Dredd Minha frota vai ter que ficar parada ali até eu conseguir estabilizar isso Ah, liberou, ó A pena que os homenagens é tudo igual, você não pode escolher o modelo deles Esse mês da frota aqui é muito bom Mas acho que todos eles tem esse negócio, né É Só que não tem dinheiro pra chamar lá no momento Agora você tá pronto com a guarnição aí Mesmo com a cidade de level... ah não tá level 3 É, a gente tem um lança sete sem faz trabalho de diferente aqui E mais dois corsários de arca negra de arco Para ajudar A capa aí a gente não conseguiu ganhar não Para as ruas Tanta insolência Krakenkulls Dredlaw Tyrant de Naganoff Dredlaw Hum Cijão Di Breno Hebron Ded Estão Entre o Xilan Rua Pek caiu para o Marcos Agora o TA ruim só tem o sangrento ali de cidade A briga com o Marcos vai ser louca E o Império já confederando aí, quando a gente chegar ali para brincar atacando a costa do Império, se prepara que vai ter só o Império E aí Matheus, boa tarde Caraca, olha onde o meu carinha recuou, ele estava aqui Ele atravessou a ilha inteira e foi para o outro lado Compreensível, tenha um bom dia Estou de boa, finalmente sextou aí, não vou precisar acordar cedo amanhã Assim, não tão cedo Posso jogar hoje madrugada, estou de boa Feliz leve solto Sacrificações para Mathland Hated land Hated land Faça o caminho Faça o caminho Dreadlord E aí Campa Alguém Não tem mudança Hated aldeia E aí Desenvolta Hated aldeia Você gosta de mim fazer comércio? Morathi. Eu falo para o Druki. Que inúmero. Dreadlord do Nagara. O que? A mutina! A mutina! A mutina! Eu sou o Kroker. A mutina! 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 Eu escutei um botão explosivo ai. O Corsair e o Bolt, por uma vez! Nós entendemos! Estamos prontos! Que Elves? O Bolt para nós! Vamos sair! Corsair, por uma vez! Prontos! 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 A Corsair e a Corsair! Volta! Corsair! Dê-la! Sim! Estamos prontos! Como ele disse! Estamos prontos! Advantando! Sem dúvidas! Corsairs! Estamos prontos! Corsair! 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 Prontos! Corsair! 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 Só tem essa sirena! Cadávera inchado explodiu! Cadávera inchado explodiu! Corsair! 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 Não. Dê-la! Morte! Destrua-os! Os cavalos escuros! Os cavalos escuros! Para frente! A batalha chamada! Fiquei para a batalha! Corsair! 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 Fiquei para a batalha! E aqui você pegar os caras pelas costas O senhor inimigo foi Se quer, canhão de mão Tiradores do Convés Os cavalos escuros! Os cavalos escuros! Os cavalos escuros! E o que? Fiquei para a batalha! Fiquei para os cavalos! Não vai derreter de qualquer forma Muito bom! Sempre confiei nessa guarnição Mas level 4 que vai ficar melhor Os que não pode comprar não ganha de graça Eu nunca entendi essa lógica de Criador de conteúdo Nós não seguimos ordens o meu Outside Um atλo é tão antigo e não tem marca Aí é foda! Frota terrível! Foi de base! Vamos lá. Ok, menos um pirata para a gente ser incomodado. Tá, Lukier. Vamos nesse negócio aqui. Para ver se conta, né? Porque não está indo só boost jeito nenhum, velho. Mais uma carga perdida. Não, também. A Itaússs. Vamos até aqui. Eu não poderia estar com você aqui, na verdade, né, Lukier? Embora eu fale que ia para o Lothar Harkon agora. Aqui não vai ter rebelião ainda. Se eu não encostar na cidade, você vê que eu posso matar esse cara aqui. Vem cá, piratas humanos. O que vocês têm aí? Olha, colocaram o barco de Marienburg para os piratas humanos. Esse exército não está forte não, mas vamos lá lutar com eles, né, porque... Batalha de Almirante contra Almirante, velho. Beleza. Já tem visão de todos eles, que também é ótimo. Vamos colocar as sombras aqui, ó. Na maciota. Vocês aqui. Boltrowers. Boltrowers. Drukki. Drukki. Nós estamos prontos. Corses. O hoste do Mercado. Drukki. Agora as minhas ligas estão roxinhas, né. Dá para abrir mais formação aí, gente. Quanto mais aglomerada é melhor para o canhão deles. At once. Drukki. Drukki. Vamos ver o que vocês conseguem bater ali. Na verdade a milícia livre, né. Vamos ver esse Almirante Jenkins Gentil aí. Não tem nenhum modelo customizado dele, né, infelizmente. Mas seria muito legal se tivesse para todos os piratas aí. O que você pode saber o que você está fazendo na minha arca negra? Sendo que ela é minha aí. Foda. Minha arca negra é que ela está lutando do lado dela. Temos um trabalho melhor para ir ao baixo. Entuspe. Tem muita skill, velho. Tem muita ideia com o canhão. Atraque. Pai. Pai... Pai... Beleza, só para fazer aqui um charge bonito Para vocês, não sei porque aguarda, nossa eles estão andando ainda, isso é uma questão muito lenta 31 de velocidade, os corsários tem 40 Hidra aqui, aqui você pode atirar no Gentil Tá fraco seu barquinho aí, meu querido Não merece cruzar esses mares O sangue vai fluir, morrer, morrer Eu vivo por morrer Muita-los, por Drakyra, para a destruição Muita-los, os negros, os negros, os negros, os negros Muita-los, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, o sangue, o sangue, os negros, a destruição? Soprinho, soprinho Delice Não dá nem tempo de usar todas as esquivas, a batalha acaba antes Tá, vamos pegar a reposição e escravizar eles Caraca, olha, não tinha reparado isso aqui, não sei se é só um dele Mas vocês viram aqui na costa da Arca Negra, olha isso aqui, velho Olha, que foda, eu não sei se é só do Locker que tem isso, mas, mano Topzera, olha, Kraken aqui É, a Guarda Negra e os Carrascos, é maravilhoso, velho É só o Locker, tá bom Show de bola, detalhezinho aí, que eu não tinha visto ainda Estão indo para o arco Tá, o Almirante Kata agora vai montar no dragão do mar aí Depois de séculos, os dragões do marinho se foram fudidos com magias malignas que permeavam nas arcas negras, causando eles para uma mutação para se tornar algo... É, se tornar algo menos que verdadeiros dragões e mais Que fazeiro, que fazeiro, que fazeiro Pô, nosso dinheiro deu um upgrade aí, velho Dá pra... deixar recrutando umas coisinhas aqui Ele tá lotado de infantaria, velho, então se eu lotar de artilharia, ele... Tá ferrado Sentinela de Chet, na verdade tem o Mark de Itza, agora eu posso fazer ele O Lago Esmeralda O Lago Esmeralda de Itza com suas águas que brilham e curam é de uma beleza incomparável, capaz de encantar até um sangue frio Então, mais 100 de produções de plantas medicinais, 10 de crescimento em todas as províncias, 5% de reposição de baixo para todos os exércitos e esse custo de recrutamento ali é para uma unidade dos Amazonas, então não tem nada a ver pra gente Pode melhorar essa aqui também Beleza, vai terminar de recrutar aí a... a gente conseguir umas coisinhas no próximo turno também de guarnição Ajuda bastante a gente já Ah, eu tenho que fazer a arca negra nova, pode crer, então pera aí O que que eu mandei com você do que é agora? Esse aqui Que aí ela já vai ganhando crescimento, vou fazer aqui no Breach doente Bom, os dois é negócio igual, né? Então não muda nada Esse aqui é o Almirante Ifrit, né? Que pediu Depois ganhará o seu título aí quando eu pegar aquele level 10 Do que que você vai querer que seja o seu exército Ifrit, já deixa aí mandado também que... Já é bom eu deixar, velho Então eu vou pegar esse aqui também pra gente ganhar os bônus aí de perfurante armadura, né? Esse daqui Ahn... Aqui ataque corpo a corpo Se você vai querer mago também, algum herói específico, já fala que eu tentei atrás, velho Minha sorte foi ter um grande que a garantia vai até o final desse mês Ah, mas... Aí que é bom, mano Lembro quando deu problema com o HD externo que eu tinha, que era o HD externo muito ruim, velho Era um modelo antigão Tinha que ligar ele USB na máquina e ligar na tomada pra funcionar Então, tipo, era muito ruim de zoar ele Tipo, pra levar de um canto pro outro era horrível Aí deu problema Felizmente, ainda tava na garantia de faltar, sei lá, 10 dias pra acabar Aí o cara falou assim, ah, vamos aproveitar e fazer uma troca, então Sem constitucionar Falei, beleza, vamos fazer Aí ele mandou um pra mim, velho Que é o que eu tenho atual Que é só USB, plugou, funcionou igual um pendrive Maravilha, velho Deixa eu acender a luz aqui, né, que deve tá ficando escuro já Vou aproveitar pra dar aquela espreguiçada off-camera Nossa, quase deu até cãibra aqui, velho Essa espreguiçada Socorro Ok Ok Lokir Sou magra USB de level Você viu, eu falei, sou magra USB de level Ele falou, não me importo, ele respondeu. Esse é o Loki. Vem pra cá. Quando a gente atacar ele, a gente vai pegar a cidade aqui já. Coloca a armadura agora. A maga de fogo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui já. Mas não tinha construído um negócio pra aumentar a quantidade dela já? Só aumenta a capacidade no level 5, né? Ah não, se eu pegar aqui também aumenta. Se eu preciso de 8.000. Vai ter rebelião aí no próximo turno. Vamos aguardar a rebelião. O brejo vai pro level 3. Vai ter rebelião aqui. Dá pra pegar nem o Corsair ainda. Mas eu vou deixar melhorar a cidade pro level 3. Que é importante. Se bem que cancelaram isso aqui. Só dinheiro. E a gente pode ir recrutando aqui um almirante já pelo menos. Corsair quer dizer. Só pra ir ganhando alguma coisa, né? Só pra ir ganhando alguma coisa, né? Black hearted Dreadmill. Tudo bem. Marcos Wolfheart, level 17. Perceba minha corrupção. Perceba minha corrupção. Perceba minha corrupção. O que? Se você não ficar na cidade vai ter... A rebelião vai atacar no mesmo turno. Aí não adianta nada. O que que tem na guarnição? É, ainda mais a guarnição machucada, né? Fica aí dentro mesmo. Não compensa mais. Sacrificações para Mathlag. Ahn... Tá, vamos passar o turno de novo. Essa campanha aqui tá quase um speedrun. E não é nem proposital. Já estamos no turno de 90. Eu tô jogando o quê? Três dias. Acho que o Marcos tomou um wipe ali, hein? Tomou nada. Desistiu de ir com dois exércitos. Tacou com um som e perdeu. É o hype, né? Confederação, cu do prazer com Karontkar. É, agora complicou um pouquinho mais pra mim. Porque eu preciso pegar Karontkar, né? Vou ter comprasidade mesmo. Senão vou ter que brigar com o Malekith e a Moir... E a Moir não. A Moirath inteira da facção. E aí Em... A Moirath inteira da facção. E aí Amém. Cabal apareceu. Seu cabal apareceu. Guerreiro. Guerreiro imprevisível ataca como um raio e depois desaparece. Força da arma mais 10% para a unidade de sombras. Redução do tempo de recarga mais 10%. Velocidade mais 10% também para sombras aí. Os outros projéteis. Vamos colocar... Estência Global para Eva Bruxa e Irmã da Aniquilação? Pode ser. Ainda vai dar Imaculada para toda facção. Já me ajuda bastante. Meu mestre vai retornar. Eu realmente espero que seu mestre retorne, viu Arkhan? Eu quero muito Nagashi jogável no terceiro jogo. Então seja. Guerreiro do Sigma. A guardaça que está grandinha. Os exércitos deles estão bem fracos, velho. Então... Não tem problema nenhum de pegar. Pega mais espada de Soturnas. Mais arqueiro. Mestre de Cruelteza. Mestre de Cruelteza. Mestre de Cruelteza. Mestre de Cruelteza. Certo! Sostou bem fracos! Certo! Certo! Para mim! Tá, acho que no próximo turno a gente consegue atacar ele já. Eu atacaria nesse, mas eu lembrei que o Loker não é ataque pro voado costeiro, né? Mesmo tem da arca negra dele, então não adianta nada. Cara, perderam ainda. Acho que o Tearama aí vai morrer agora. Ah, que maneira ligar bot, velho. Isso aí é doido. O bot está morto. O Marcos voltou com o full stack dele. Ele tem 4 full stacks, então, pelo que eu tô vendo, né? Bretônia declarou guerra nos trolls. Beleza. Beleza. Corre aí do que expirou? Não pode ser conduzido, por que não? Oxi. Do nada liberou. Servante da fé. Tá, aqui a Maga subiu de level. Vamos colocar a Maldição aqui. Se bem que a Lança de Jambar é interessante também. Tá, se eu atacar aqui agora, o Exército do Marcos também tá bem fraco. A Guarnição deles também tá bem fraca. Esse Exército aqui não é um exemplo máximo de qualidade de Elfos Negros de Exército, né? Mas, dá pra atacar. Se ele decide atacar esse Lotho aqui, porque não tem muralha, a gente defende tranquilo, porque é aquela cidade mega boa de defender. Então, acho que agora é a chegada da hora. Ser aliado da colônia do Velho Mundo, né? Vamos arrastar essa guerra aí pra gente, então. Cinco morteiros desse Exército aqui. Vamos lá. E os três heróis aí lendários do Marcos que ele pode pegar. São cinco, né? Então, ele tem três aqui. Salvou? Bora. Então, tenta pegar mais magia aqui. A cavalaria não falta pra gente pegar... Pegar a artilharia deles, né? Vamos colocar aqui as carruagens separadas... A cada lado, né? Padrão. Minhas sombras... Não é bom você ficar muito... Ah, pode ficar perto aqui, vai. Agora você não acha se boa, você já sai... Regaçando todo mundo. Tá, vocês vão deixar a formação bem espalhada. Vai evitar eu tomar muito ataque do morteiro. Vocês aqui, fica aqui no cantinho. Não posso esquecer que aquele cara tem sopro. A cara de visconella muda de cor, não muda muita coisa, né? Aparentemente. Tipo, essa aqui, ela tá mais azulzinha. Ah, não muda sim. Aqui de longe parece que não mudava nada, né? Não muda sim. Começa. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês podem tirar esses caras aqui. Não fica com o modo dos caramuços. Vem pra cá vocês. Aqui. 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 Ali. Aqui. E beleza. E beleza. Eu vejo aqui. General de você. S.C.U. Estou forte para a batalha. Minha briga com medo. Advanta, rookie! Advanta! Advanta! Destrução vem! Destrução vem! Destrução! Próximo! Eu vou! Eu peço! Oriol! Ele vai! Você tem que fazer isso! Oriol! Ele vai! Lá-los! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Executores! Vem! Començo! Vou! Doce! Belaata do Mediterrâneo Volta você! Mandar o sofrimento brabo aqui Arqueiros Corre! Não é nem gelo, é água que ele sopra, não é? Precisa de guardas, massacre eles! Destrói! Grupo 4, sem dúvidas! Que cobra é essa? É um cagão marinha A versão maior desses aqui Eles estão lutando! Sorceria de grão! Por cães! Pelos e mortos! Vem, arqueiros! Estamos prontos! Carnage está lutando! Fogo não, velho Eu falo as piaguinhas Errei o predict É, ali... Não sei se eu pico ali fogo Esquece 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 É isso É isso Marqueiros ه Olha só os Versos De Sim Tal Há